Música 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 Vai começar o jogo aqui galera, não sei se melhorou o áudio, se tiver melhorado o áudio me avisa hein Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei melhor abaixar para estar com o problema, não sei onde está o problema e não tem como eu corrigir agora. Como eu estou só... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos já no segundo tempo, aos 3 minutos, o ACF 0, Cavi da Cidade de Vianópolis 2. Todos os dois gols marcados pelo Léo. A CIDADE NO BRASIL E James entrou no jogo. Esse que chutou agora, galera, é o James. A CIDADE NO BRASIL ош a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E RADO Vamos, pô, vamos. Boa, Camilo. 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 Boa, Camilo.